E esses temas espirituais, eles acabam influenciando de alguma forma no seu trabalho, na prática? Totalmente, totalmente, porque a publicidade não tem como você fugir do que a agência te manda, então você tem um briefing que você precisa vender. Só que quando você faz um clipe, você tem o cinema, mas o clipe que ele é mais direto, mais rápido, o artista tem uma responsabilidade tremenda e às vezes ele acaba esquecendo disso. Porque olha só, quando você faz um clipe, tem a letra do clipe, no caso a letra da música, aí tem a melodia da música, tem a imagem do artista que o pessoal acaba idolatrando, então se espelhando mesmo. Todas as outras imagens que vocês criam lá, né? Exato, essas imagens e ainda história. Então você pega cinco coisas, você cria uma cápsula e coloca para a pessoa. Isso às vezes pode mudar uma vida e ainda mais hoje em dia, porque a música e as mensagens agora são tão, eu falo, meu Deus, tão superficiais, você pode mudar milhões de jovens principalmente, né? A influência, né? A gente está falando às vezes de suicídio, cara, sabe assim? E se você pega algumas músicas, algumas coisas, você acaba influenciando, ou até outras coisas também, né? Dependendo da música. Então é uma responsabilidade tremenda. Então eu sempre busco também até aquelas questões mais místicas, por exemplo, os clipes do Angra. No Angra dá para você colocar, né? Então esses últimos clipes, até o primeiro desse álbum foi uma espécie de homenagem ao cantor André Matos, que acabou falecendo. E faleceu, sim. E isso aqui é uma coisa bem legal. Tem o Anjo da Morte, que a gente recriou da capa, né? Quando terminou o clipe, não sei o que a gente estava falando sobre as coisas e tal, caiu um parafuso da asa do anjo assim, ó, de pé. Eu até fotografei também. Aviso? Depois eu mando, não, e ficou de pé. É uma coisa meio antigravidade. Aí ele caiu, eu falei, poxa, eu não consegui tirar foto. Mas que demais. Caiu outro. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Sabe, coisas inexplicáveis, assim. Aí eu falei, deixa eu ligar para o João, mentira. Aí eu tirei uma foto lá e... Está tudo interligado, né? É, está certo, então.